Irmãozinho, aqueles dragões vão pagar pelo que fizeram com você, irmãozinho. Não acredito em toda a minha família. Papai? Mamãe? Todos eles foram abatidos. Sem ter culpa de nada. Por que esses dragões fizeram isso? Meus irmãozinhos que nem nasceram ainda. O que eu faço com vocês? Se eles voltarem aqui, com certeza vão acabar comigo e com vocês. Eu tenho que tirar vocês daqui. Não posso deixar vocês daqui de jeito nenhum. Vamos, vamos sair daqui. Vamos, vamos. Eu tenho que ir embora. Eu não posso ficar aqui. Se eu ficar aqui, eu vou acabar morrendo. Para onde eu devo ir? Eu tenho que tomar muito cuidado com os predadores, porque eu sou muito pequenininho. Se um predador de grande porte me ver, pode ser o meu fim. Ainda bem que essa área onde meus pais escolheram cuidar de mim é bem segura. Seria mais segura se esses dragões não tivessem acabado com toda a minha família. Eu tenho que achar um local mais seguro para cuidar dos meus irmãozinhos que vão vir ao mundo. Como é que eu vou passar para aquele lado? Ali tem aquele monstro gigante. Para lá eu não quero voltar. E aqui está cheio de titanoboas. Meu Deus do céu. Nossa, e agora? Por ele eu não vou nem que me pague. Titanoboa está vindo, meu Deus do céu. Eu vou ter que passar por elas. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Corre. Volta. Ela está vindo, ela está vindo, ela está vindo. Nossa, passa. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Nossa, e agora? Não, 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 não. Achei o titanoboas ali. Mas eu tenho que passar. Eu tenho que ir para aquele lado. Não, 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 não. Passa, 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 passa. Não, 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 não. Corre. Consegui. Consegui. Consegui passar. Ufa. Elas estão vindo, elas estão vindo, elas estão vindo. Meu Deus do céu. Corre, 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 corre. Tem muita titanoboas aqui. Nossa. Ufa. Não, 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 não tem outra aqui, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Titanoboas para todo lado aqui nessa ilha. Que perigo. Não, 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 passa. Passa. Ih, consegui. Consegui. Ufa. Deixa eu ver para onde eu vou, para onde eu vou. Nossa, está infestado em titanoboas aqui. Eu tenho que ir para esse lado. Nossa. Ufa. Dá para subir aqui? Não dá. Eu vou continuar indo para cá. Outra titanoboa ali. Ih, está difícil demais de sobreviver aqui. Meu Deus. Ai, cobra para todo lado. Ufa, mas eu consegui. Não, não, não Não acredito nisso Não acredito nisso Eles estão vindo RAPTORS, RAPTORS, não Eu tenho que despistar eles Para onde eu vou, para onde eu vou Não, não, não Eles estão vindo Corre, corre Meu Deus do céu Corre, corre Corre Aí, aí, para onde eu vou Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Aí, eu vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá Meu Deus, Fihap, tô me seguindo Ei, ei Nossa A vantagem de ser leve é que eu não tô muito dando por quedas Isso é bom Uh, vamos correr Vamos correr Opa Sou de Lofossauros Ufa Eu acho que aqui isso tá mais tranquilo Já que tem herbívoros grandes predominando Não, 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 não Não é herbívoro, não Meu Deus do céu, é um tirano titã Corre, 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 vida de bebê Não é fácil, não é fácil, não Vou esconder em um lugar melhor Vou ir pra um lugar Ei, meu Deus Cai numa fenda Nossa Vou ter que atravessar? Sério que eu vou ter que atravessar isso Muito cuidado Muito cuidado Meu Deus Nossa Ai, ai Meu Deus do céu Eu tenho que atravessar isso aqui Nossa, que alto isso aqui, cara Ufa Consegui Eu consegui Continuar fugindo Tenho que ir pra um lugar bem distante de onde eu estava Se aqueles dragões me encontrarem Eu estarei frito Literalmente E eu não posso estar frito Porque eu preciso crescer para vingar minha família E para vingar minha família eu terei de ir no vulcão Porque com certeza Os dragões estão lá Nossa, deu fome Eu preciso caçar alguma coisa Aquelas titanobuas seriam um prato cheio Mas se Algumas delas Conseguissem me colocar para dormir Eu estaria Meu Deus Em muitos Muitos maus lençóis Ufa Que susto Nossa Eu acho Calma Para sal Calma Eu acho que aqui é um lugar tranquilo Lá embaixo Está tranquilo Aqui também Aqui Esse aqui é o local perfeito Para eu cuidar dos meus futuros irmãozinhos Sem predadores Isso é muito bom Irmãozinhos Espero que vocês venham logo ao mundo Eu vou deixar vocês bem escondidinhos aqui Para que nenhum predador Encontre vocês Eu preciso Achar alguma coisa para comer Estou com muita fome Uma ave Uma ave Eu vi uma ave aqui Ali, ali Vem cá, vem cá Avezinha Vem cá, avezinha Cadê ela? Aqui a avezinha Vem, avezinha Ué Ali Nossa Consegui Consegui Uh Alimento Nossa Nossa Esse aqui não parece ser muito grande Dá para caçar Se eu conseguir caçar ele Eu vou ter alimento De sobra Vem Isso Consegui Uh Agora sim Eu terei Disposição suficiente Para cuidar dos meus irmãozinhos Já comi um parasauro inteirinho Que maravilha Haha Eles estão Eles estão por aqui Meu Deus Eles devem estar me procurando Ainda bem que eu sou bem pequenininho Meu Deus do céu Eles estão atacando tudo por aqui É da bem que eu sou bem pequenininho E eu espero que eles não me encontrem Nossa Os Os dragões estão Estão muito perto Como eles conseguiram? Ai Não 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 Eles me encontraram Eles me encontraram Meu Deus Não 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 Corre 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 Eles me encontraram Não 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 acredito nisso Não acredito nisso Não Meus irmãozinhos Não Já era Já era Com certeza ele Ele viu Os ovos Tem mais aqui Meu Deus Não 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 Como é que eles me encontraram Como eles me encontraram Isso não pode ser real Não 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 Sai daqui Suas aves Sai daqui Seus píteros Saiam Saiam Não 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 Como eles me encontraram Não Não Sai daqui Píteros Sai daqui Vocês estão chamando atenção demais Saiam daqui Não Suma daqui Suma Meu Deus Tem muitas Tem muitas aves aqui Sumam Isso Correram Nossa 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 Eles estão aqui ainda Não Sumam daqui Sumam Vocês podem chamar a atenção dos dragões para servir de mim Se eles me encontrarem será o meu fim Preciso fugir E agora para onde eu vou Para onde eu vou Aqueles dragões Acabaram com minha família E ainda conseguiram me encontrar Nossa Quase que eu caí Não Não Seus píteros Saiam Sumam daqui Não 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 posso cair Não Ufa Ufa Eu não caí na correnteza Meu Deus Tem que continuar fugindo Eu acho que é aqui Não 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 Saiam daqui Saiam daqui Aves Saiam daqui Saiam daqui Saiam daqui Sumam Nossa Não 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 Essas aves Sumam daqui Sumam daqui Suma Isso Não 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 Sumam daqui Aves Sumam daqui Eu preciso fugir Meu Deus Nem que seja por água Eu preciso Essas aves Essas aves Tem que me deixar em paz Elas podem acabar chamando a atenção dos dragões pra cá Aqui dentro Com certeza elas não vão mergulhar pra me pegar Vou conseguir atravessar em paz Isso Consegui Não Não Rápidos Rápidos Aí Meu Deus Não 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 Tá muito perigoso Não Dá pra ser bebezinho Não dá Não Não Nossa Eu não quero morrer Não 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 Essas aves Eu só acredito nisso Eu não tenho paz Eu não tenho Essas criaturas a todo momento querem me matar Não 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 Sumam daqui Aqui Eu pareço estar bem escondido Eu só preciso acabar com essa ave que está vindo atrás de mim Meus irmãozinhos, e agora? Não Toma aqui ave Vem aqui Vem aqui Cadê ela? Tome aqui Tome aqui Tome aqui Derrubou a árvore Meu Deus Vem cá Pítero Vem Vem cá Vem Vem cá Tome aqui Tome Consegui Nossa Nossa Esse aqui Deve ser o meu esconderijo Até eu chegar A fase adulta Eu agora Eu agora preciso descansar A noite já caiu Eu estou com fome Preciso encontrar alguma coisa pra caçar Não dá pra ficar com fome nessa noite não O que será que eu posso caçar por aqui? Opa Opa O que é isso? Não 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 Eles me encontraram Eles me encontraram Preciso me esconder Preciso me esconder Meu Deus Não acredito nisso Como é que eles me encontraram aqui? Eles estão Na verdade eles estão me farejando ainda Eles ainda não me encontraram Nossa Eles estão soltando veneno Meu Deus Tem que ficar bem quietinho aqui Tem que ficar bem quietinho aqui Eles estão ali Os dragões estão ali Meu Deus Meu Deus do céu Eles estão atacando tudo aleatoriamente Pra tentar me encontrar Se eles me encontrarem Eu estou frito Nossa Meu Deus Não 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 Me encontraram Meu Deus do céu Não 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 Eu estou Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eles me encontraram Não Corre Corre Não 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 Eles me encontraram Pra onde eu vou Pra onde eu vou Pra onde eu vou Pra onde eu vou Meu Deus Corre Não Água não Água não Água não 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 Ei Eles estão Eles me encontraram Ai Ai Para onde eu vou Meu Deus do céu Eu não consigo ver quase nada Não Nossa Aqui O campo Não Ei Não 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 Eles estão muito perto, eles estão muito perto, meu Deus Meu Deus, nossa, 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 nossa Eles estão vindo Não, não, não Não, 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 não Sai daqui, bicho feio, sai daqui Já não basta essas dragões atrás de mim, ainda você Não, não, não Meu Deus, meu Deus Não, ele me paralisou Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não, não, não consigo correr Não consigo correr Meu Deus, não, não Que monstro é esse? O que ele está fazendo? Está me dando muito sangramento Não, não Não, sai daqui Suma daqui Suma daqui Suma daqui, monstro feio Estou morrendo, estou morrendo Preciso mergulhar Não, não Meu Deus, não Isso, não, eu consigo correr Já consigo correr Me ajude, criaturinha Me ajude, estego, estego até aqui Não, não, não Tem outro aqui Já tem outro aqui Ai, 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 meu Deus do céu Não, não, não Corre, corre, corre Corre, berg Corre, berg Corre, berg Não Ele, ele se distraiu Ele não está vindo atrás de mim Nossa, eu preciso correr Consegui despistar Consegui despistar também os dragões Nossa Ufa Consegui 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 Eu vou fugir pela água É o jeito É a única alternativa que eu tenho Vocês gostaram dessa gameplay? Quer que essa série continue? Se inscreva no canal Ative o sino de notificações Deixe o gostei Até as próximas Tchau Tchau